O novo filme de um dos estúdios de animação mais renomados dos cinemas na atualidade é um novo sucesso ou foi um fracasso? Fica até o final do vídeo para saber. Aya e a Bruxa, filme de animação do estúdio Ghibli, dirigido por Goro Miyazaki. Na história, nós acompanhamos Aya, uma menina órfã que é adotada por bruxos e vai para uma casa cheia de magias e mistérios, onde ela terá que conquistar a confiança de seus novos pais. Eu sou o Caio de Aquino e você está no Sessão Comentada, esse canal onde eu trago críticas de filmes e de séries também toda semana. Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu queria pedir sua ajuda deixando seu gostei e seu comentário aqui no vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho. Esse é o filme mais recente do estúdio Ghibli, até o dia desse vídeo pelo menos. Eu já falei muito sobre o estúdio aqui, muitas pessoas que me seguem aqui no canal vieram por conta desses vídeos. inclusive eu tenho uma lista aqui no canal com os melhores filmes do estúdio Ghibli, se você quiser conhecer melhor o trabalho deles, que envolve filmes como A Viagem de Shihiro e Castelo Animado, do famoso diretor Hayao Miyazaki. E esse filme aqui é dirigido pelo filho dele, que é o Goro Miyazaki e é a primeira animação em 3D do estúdio, que é muito conhecido pela qualidade das animações em 2D. O que eu acho que não se repete tanto aqui, eu já vou falar mais um pouco sobre isso depois. E ele é baseado no livro infantil Tesourinha e a Bruxa, da autora Diana Winey Jones. O filme aqui é claramente focado para crianças, não que praticamente todos os filmes do estúdio Ghibli não sejam, mas os filmes são sempre muito marcados por abordar assuntos mais sensíveis e complexos através da criatividade de elementos e situações na animação. E eu estava realmente animado e curioso para ver uma animação em 3D do estúdio Ghibli. Eu não sei se é a ideia deles começar a fazer mais filmes assim, mas eu queria saber como eles fariam essa transição e o que marcaria esse novo estilo de animação para eles, que pelo menos nas animações 2D tem características bem marcantes, né? Tem aquele nível de detalhe enorme, muito criativo nos seus personagens e tal. E infelizmente, esse é um filme que não surpreende em diversas dessas questões. Eu vou começar pela animação, que apesar de eu entender, por ser a primeira tentativa do estúdio em 3D, a qualidade é bem abaixo do que a gente geralmente tem nesse lado de direção de arte dos filmes do Ghibli. A animação, apesar de ser em 3D, ela é meio parada e aí a gente fica em dúvida se é por conta de uma limitação de recurso do filme ou se é uma decisão estética, consciente, de imitar a movimentação parada que a gente vê em animes. Mas é uma qualidade que, sinceramente, parece um pouco datada. É difícil acreditar que esse filme seja do estúdio Ghibli, inclusive, dado o histórico que eles têm e principalmente pelo parâmetro que a gente tem de animações em 3D hoje. Mas isso não é um problema que afetaria tanto o filme se a gente tivesse também um melhor desenvolvimento na parte de roteiro dele. Os personagens têm personalidades que são interessantes no início, principalmente a protagonista, a Aya. A gente passa boa parte do tempo tentando entender a motivação dela e onde ela quer chegar. E isso é algo que fica bem em dúvida aqui na história. É onde ela quer chegar, porque a gente passa a maior parte do tempo rodando em volta da mesma problemática. É a garota querendo que a bruxa ensine ela e tal. E não existe mais uma construção do que desenvolve a relação entre aqueles personagens, que é o principal foco do filme. E quando acontece algo a partir de um conflito, é algo extremamente repentino e com pouca relevância na história. Ou seja, o filme não tem clímax. Os personagens não são bem desenvolvidos. O que torna esse filme realmente difícil de se manter interessado, se não só pela parte visual e lúdica da animação, que também não é lá essas coisas. Eu imagino que até pra uma criança, que claramente é o alvo aqui do filme, esse filme pode ser bem desinteressante, porque por muito tempo a gente fica dando voltas na mesma questão e não tem um desenvolvimento que a gente enxerga no filme, a não ser por soluções que surgem de personagens que não têm desenvolvimento nenhum, como o marido da bruxa, por exemplo. E a coisa que mais me deixou surpreso nesse filme, além disso tudo, foi o final. E não foi por um bom motivo, porque esse filme acaba simplesmente do nada. Quando surge algo que realmente faria a história ter uma movimentação diferente, ela acaba. É como se o filme acabasse no meio. E isso é extremamente frustrante. Você passa o filme todo basicamente com nada acontecendo, e quando algo tá finalmente pra acontecer, ele acaba. Eu fiquei bem decepcionado com esse filme. As animações do Estúdio Ghibli são sempre filmes que me deixam muito empolgados. Eu gosto muito dos trabalhos do estúdio. Inclusive, eu recomendo que vocês vejam a minha lista dos melhores filmes do Estúdio Ghibli. Mas esse aqui tá realmente muito abaixo do que se espera deles, ou de uma animação infantil no geral. É um dos piores filmes que eu já vi do estúdio, sinceramente, com uma história que, apesar de ter personagens cativantes, não é bem desenvolvida, e é tão desinteressante quanto a qualidade da animação por si só. Então, pra Aya e a Bruxa, eu dou uma nota 4 de 10. Então é isso. Se você for assistir, ou se você já assistiu Aya e a Bruxa, comenta aqui o que você achou do filme. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações, porque tem crítica de filme aqui toda semana. E também manda o canal pros seus amigos, porque é isso que ajuda o canal a crescer. E é isso.